Você, se fizer o curso, vai ter um GPS. Um GPS não tem erro. Tu clica ali, bota, tu vai chegar no lugar certinho. Se você fizer o curso, é a mesma coisa. Segue o GPS do curso, faz tudo do curso. Análise de concorrente, tecnologia de rede de acesso, aluguel de pop, compra de link dedicado, estratégia de expansão, faz o projeto financeiro. Depois que fizer o projeto financeiro, pega essa minha sugestão, vai lá na tia, no tio, na tia, no irmão. Ó, vem cá, tô prestando de 7 mil reais de cada um. Ah, mas pra quê? Não, eu fiz um curso, e eu tô tendo suporte também do professor, vou montar um provedor de internet. Você vai montar um provedor de internet sem o curso Milionários da Telecom? É igual você ir pra um lugar que você não conhece, sem o GPS. E aí E aí E aí E aí E...